Pega o meme, pegou, pegou, meu deeel Caraca, que ceminha Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui Mais um vídeo de Minecraft, a segunda temporada do TNT Wars Junto com o moço Mike Fala, fala moço Mike, junto com o JB Peck, me ajuda Seu sonho é água, permaneça no seu sonho Eu prendi a nossa cisterna Sim, então galera, enquanto já tá inventando a cisterna A gente vai lembrar pra vocês, pra quem não sabe O que é o TNT Wars, seguinte galera TNT Wars é um mapa que a gente já gravou Algumas semanas atrás, a primeira temporada Um outro mapa dessa versão Que funciona da seguinte forma, a gente tem que tentar De alguma maneira, matar o outro time Que no caso é o time azul, que tá lá do outro lado Que é representado pelo Resende Pelo Educo Off, do canal Amannick e pelo Sir Casio O canal de todos os participantes vai estar Naquela descrição do vídeo, e o Resende também tá gravando A visão dele, caso você queira conferir, é só conferir O canal dele, e o que a gente tem que fazer A gente tem que construir canhões de TNT E somente com os canhões de TNT, destruir O outro lado da base A base do outro time Então tem esse muro que separa a gente O nosso objetivo, então, é matar os outros jogadores Usando apenas canhões de TNT A gente não pode fazer Reparações da nossa base, entre aspas A gente não pode Fazer pontes pra ir pro outro lado A gente não pode simplesmente também Tacar arquiflash e tal Sempre tem que matar os caras usando apenas A TNT, esse é o nosso objetivo, ok? Eu acho que é só isso que a gente teria que falar Não é, tipo, é só isso No caso, cada um tem duas vidas E também pode utilizar o sacrifício Que no caso, o sacrifício É, vamos supor que eu morri e perdi minhas duas vidas E o JV ainda tem uma vida Ele pode sair da partida E eu tenho mais uma vida Que é trocar a vida com alguma outra pessoa A gente pode fazer isso aí pra Ficar mais interessante, beleza? Agora vamos pro vídeo Beleza, galera, começou Então o Resende deu boa sorte Então vamos lá, então, fazer nosso canhão? Então bora Vou começar a fazer um 2x2 Que lança dois TNT de uma vez Nesse canto aqui Ok, eu vou subir aqui JV só abre o outro lado aí também Mike, seguinte Eu só quero falar pra você Que o nome do meu canhão Se chama Estefano O nome do meu canhão Se chama Jaiminho Ah, então você vai usar o poder do Jaime Superior que o Estefano Eu tive ideia Oi Vamos fazer três canhões pequenos Depois vamos subir e fazer um grandão Ah, essa é a ideia Esse é o plano Esse é o plano Tá escrito ali no script Brinks Eu nem li Então vamos fazer aqui Aquele canhão simples Acho que na verdade Todo mundo vai fazer isso aqui O de dois que vocês querem dizer Eu acho que é esse aqui Que a gente vai fazer É um canhão simples No caso, só pra gente poder destruir o muro Porque a gente tem que destruir o muro primeiro Pra depois poder ir pro outro lado No Quer dizer, pro outro lado Não, pra poder Depois atingir eles, né No caso Então vamos fazer aqui Tô com medo Tô com medo deles acertarem a gente também Eles é bom igual eu não Nossa, esqueci de colocar a redstone Será, Mike? Se eles matarem você E se você morrer Se você for cantar Você acha que o Batman Eu morre, meu Deus Qual é que eu morri? Eu caí de uma altura Vamos lá então Vamos colocar isso aqui Água Rodear de água Aqui também Que? É É É lava JV É lava Ah, só pensei Achei que você tava pensando Que é outra coisa Então vamos lá Vamos atingir Peraí eles JV, a gente vai precisar fazer Algum lugar aqui Que a gente possa tipo Meio que se esconder Do raio de explosão Sim, sim Talvez na torre, sei lá É, então Vamos fazer algum caminho Só pra gente poder Meio que sair daqui E não acabar Não sendo derrubado Como o Mike Entre caramba Eu não tentei Ele pode destruir o meu Ah, você fez muito perto Mas eu vou acionar o meu Vamos lá Beleza, acionei Acionar o meu também Nossa Meu Deus, acionei Acionei Deixa eu ver o seu Rebimbo Nossa Rebimbo Boa, a JV O seu Vamos fazer como lugar Para de proteção Já que o seu pode Destruir o meu O meu pode Destruir o seu E vice-versa Então vamos Vamos acionar em conjunto Beleza Vai Ah, esqueci de adicionar Meu Deus O do Mike Nossa, meu Deus Deu certo não Perdoai Nossa, perdoai Agora vamos Vamos lançar Todo mundo uma vez Todo mundo uma vez Beleza, bora lá Vamos lá Vai, JV Recarrega isso aí Vamos lá Cuidado, cuidado Eles vão lançar Uma ali, ó Construir um pouco Simples Vai, vai, vai Vai, Mike Conta 3, 2, 1 E já Vai, JV Boa Nossa Bateu na trave Meu Deus Eles vão tacar esse canhão Ele vai acertar na gente Tem algum outro canhão sendo construído? Tem um outro canhão Que o Edu tá fazendo ali Do outro lado É aqui perto? É na frente do seu canhão Nossa, eu vou destruir o canhão dele agora Vem agora, peck rápido Ative o peck Ai, eu Te vei, te vei, te vei Vai, vai, vai Ai, meu Deus Eles vão tacar rápido Ai, meu Deus Nossa Nossa Tipo, ativador e o carregador Eu vou tentar fazer alguma outra coisa por aqui Você disse que eu explodiu o canhão do homem Eu não vi Você explodiu boa Não vi também não Nossa Ele vai explodir JV, vamos recarregar isso aqui JV, eu achei que você tava recarregando Não, não Eu vou criar um aqui em cima Embaixo deles Bem rápido Ai, meu Deus Eu acho que eu explodiu meu canhão Mike, Mike, eles lançaram Cuidado Cuidado Nossa Caramba, tô vivo Com o coração Nossa Meu Deus Nossa, galera É virada Pode deixar não Não, não vamos deixar não Não vamos deixar não Vai, vamos Só agora Começou agora Mike, eu tenho que ver Meu Deus, eu vou ficar na água Ai, caramba Eles vão acertar meu canhão Mike, eles destruíram Destruiu esse canhão? Pera aí Vamos construir mais acima, não Droga, droga, droga A gente tem que tentar reparar pelo menos esse Vamos tentar reparar O ruim que eles tão tacando sempre Pera aí, vou subir um aqui Explodiu deles Nossa, Mike, eles vão acionar de novo Toma cuidado Toma cuidado Fica na água Fica na água Meu Deus Cuidado, cuidado Cuidado, peck Nossa, foi muito rápido Foi muito forte Boa, Mike Mike, tenta consertar o topo Pra gente lançar outra vez ali Sabe o topo ali Eu tô sem redstone, peck Eu tô sem redstone Eu tô com redstone O ruim que eu tenho que ver se tem Eu tenho que ver se tem Ai, meu Deus do céu Caiu no chão Caiu no chão de louco Eles acionaram Nossa, caiu em cima Nossa, rebateu Boa Eu tinha, construiu um canão lá em cima Eu tô indo, tô indo Eu, eu, vai construindo Eu vou tentar reparar aquele lá Será que vale a pena eu reparar pra ele usar ele? Não sei Eu não tô Meu Deus, peck Estou na frente deles Meu Deus Meu Deus Não vai pegar em mim não Nossa, Mike Nossa, Mike, quase Sobão Pera aí Vou colocar esse lugar errado Meu Deus, peck Vai acionar Peck, tico Sua no seu Sua no seu Nossa Nossa Vem aqui Vai explodir tu na água Ufa Meu Deus Que tensão, não deu Não deu Tensão, não era possível Nossa, Mike A gente perdeu Esse canão a gente perdeu A gente vai ter que fazer outro, Mike Tenta fazer isso aí Preciso sem água Alguém tem água Coloca água Mike, Mike Eu tenho Tem novo, peck O canão deles Mike, fica na água Nossa Nossa Quase Sim, pera aí Vamos subir mais Vamos sair daqui Vamos sair daqui Nossa, a gente tem que sair daqui Meu Deus, gentilmente Eles estão pressionando muita gente Explodir o Edu ali Explode, vai Vamos ver Vamos ver no que vai dar De novo, de novo Não, peck Nossa, quase Caramba Mike A gente Já tá fazendo um canhão aí Meu Deus, tá caindo muita água Eu tô fazendo rápido Um por um Só pra destruir aquele deles Tá Preciso de mais bloco, peck Eu também Eu não tenho um botão Vou usar um lever Será que vai? Não tem botão, não Botei um lever aqui, Mike Mike, eles vão sonar outro Meu Deus, eles estão sonando muito Caramba Tá complicado Ativa, ativa, peck Ativa aqui em cima Ativa Redstone, cadê redstone? Ativa aí Meu Deus Foi uma só Quase Ah, JV Eles acionaram um deles Meu Deus, o Cássio Nossa Não pegou aqui em mim Pega socorro Meu Deus Caramba, JV Nossa Vou ter que fazer o canhão JV, você pode me ajudar Será que vale a pena a gente Tentar consertar isso aqui? Não sei Tem muita água aqui Deixa eu tirar Eu vou lá no topo Fazer a ligação de redstone Vai ter que eu fazer o canhão Que imita a doze A shotgun Que ela se espalha Beleza JV Pronto Cadê, JV Você tá me ajudando aqui? Ah, mal Pronto Vai Sonei Aciona Vai, vai, vai Ah, eles saíram dali Nossa, agora eles vão lá Nossa, acertou o outro ali Boa Ou eles atacaram Porque eles erraram Mistério É um mistério Nunca saberemos Tem que fazer um mitbuster Pra saber Vai, eu vou tacar mais um Esse aqui vai ser o canhão Esse aqui vai ser o canhão Ih, meu Deus do céu O que aconteceu ali? Não, não Eu quase Eu fui movimentado Rui, mal Eu esqueci de te avisar Vou tacar aqui Vou tacar aqui Meu Deus, meu Deus Vai acertar Nossa, quase pegou Pegou um ali Ai, nossa, Mike Meu Deus, pecoque Explorou meu canhãozão O que aconteceu aqui agora? Eu zonei Eu fui lá pra trás Meu Deus do céu Cuidado Peraí Eu preciso de água Matinho Mike, eles estão querendo fazer aquele canhão gigante Vou deixar não Bora explodir Não, peraí Se a gente deixar eles fazerem Nossa E aqui demora Recarregar ele pra caramba Daí a gente meio que explode É uma opção É uma opção que a gente tem Um ruim que acabaram Destruindo meu canhão, Mike Então, o JVC não consegue ligar A redstone de volta aí? A gente está no canhão Consigo, consigo Aqui no topo? Aqui da parte de... Ah, foi mal Você acabou de fazer uma ponte Exatamente no gênero Caraca, explodiu meu canhão Caraca, Pek Está muito difícil Nossa, Mike A gente vai ter que subir mais A gente vai ter que subir mais Se a gente quiser Sobe, sobe, sobe Ah, é dois por dois Peraí, Mike Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Peraí Mike, eu tive uma ideia Tive uma ideia JV, quebra isso aqui Não, peraí Tive uma ideia Olha o que eu vou fazer Meu Deus Mas ele foi jogado Mas ele foi jogado Galera, seguinte Seguinte Ó, JV Eu quero que você Apenas confirme Meu Deus Cuidado Mike Peraí, JV Calmaí Ó, JV Apenas confirme Peraí Vai, não Por que não ligou o canhão? Peraí Tem que fazer um negócio Para ligar aqui o canhão, JV Mas eles não podem acionar A gente vai fazer o canhão Empurrar, entendeu? Peraí, você falou Canhão aqui em cima também É um canhão meio improvisado Pega, pegou aqui Meu Deus Meu Deus, eu tô na água Ai, caramba Caraca, caraca Atrás de tu, Peck Ai, eu Meu Deus, não deu certo Demorou demais Ia funcionar A gente ia fazer tipo Os canhões explodirem sem água mesmo Só para ir mais rápido A gente vai ter que subir Já era, perdemos o lugar Só mais Pega o rabeirão aqui no meu canhão Pega o rabeirão Rabeira Voltamos então, galera Seguinte Mike, aciona Meu Deus, Mike A gente vai para onde? Acionei, acionei, acionei Pegou 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 Meu Deus Caraca Ninguém morreu Mas foi ótimo Quem morreu? Ninguém morreu O coração deles morreu, Mike É verdade Eu esqueci de contar isso aí Eu mesmo Vou ter que fazer outro canhão desse aqui Eles explodiram, não sei porquê Acho que algo deu errado Ele tá subindo Alguém entre a flecha Bom, mas Bom, deu certo Já é um ponto Será que a gente faz um aqui, Mike? Eu tô pensando em fazer um por aqui Porque o seu não influencia no meu Tá bom Faz um desse aí Faz aquele mesmo Eu só tenho um aqui Eu acho que tá muito perto Sai daí, Mike Nossa, acertou Nossa, acertou Acertei? Mais ou menos É não, porque eu sou muito pontão Esse canhão meu Eu ia ter um defeito É muito bom Também é o dono Boa, JV Ah, não Esquece Não precisa não Eu falo pra Não, não Que coisa Ah, eu sempre esqueço de descer Sem botar redstone Que raiva Aí deixa eu colocar redstone Eu também Eu também Eu cometi um equívoco Agora eu vou colocar redstone em volta E daí já sonou esse meu canhão Nossa, aquele canhão ali Meu Deus, Pé Que que é aquilo? O Allen? É, então É um bicho de sete cabeças Mandei, mandei Acertei quase Nossa, agora eu me dei a potência Mike, a gente tem que fazer modificação do seu canhão Qual a modificação que eu fiz agora? Boa Não vai pegar O meu não vai pegar muito longe Pega que eu joguei ali Vou aumentar Vou aumentar a altura dele do tiro Ok Vamos lá, então Aí, beleza Vamos ver Quase Nossa, quase que pegou Que coisa Cuidado Cuidado Meu Deus, Pé Vai explodir Cuidado Meu Deus, fica na água Nossa, meu Deus Deu errado Deu errado Nossa, quase que eu peguei Nossa, eu tô todo técnico Colocando escadinha Pra subir no canhão Sobão Eu tô Nossa, eu tô só atacando Só atacando Torcendo pra pegar ali o casio Se liga Se liga agora na potência Meu Deus Meu Deus, Pé Cuidado com a potência Não saiu nem do chão Ai, ai, moço Me perdoe Ganhou potência Oi, quase que eu peguei o Dudu Tô muito triste com o meu canhão, pessoal Mike, Mike, Mike A gente vai ter que chamar ele Boizão Chamando Bora emendar aqui, ó Bora emendar Então, ué O que você acha que eu chamei? Pé, que eu vou julgando o casio Ah, não Fusão, Pé Que eu vou fazer uma fusão aqui Vai sim Super Gêmeos ativar Nossa Seu Super Gêmeos vira só água, tá ligado? Pé, que eu fiz aqui um canhão Eu acho que eu vou O JV, esse Super Gêmeos Ele vira um balde d'água Tem aquele cara aqui Eu vou brincar também Vamos fazer aqui, então Eu sei que tá meio, tipo Improvisadaço Mas vai funcionar Ele tá louco, hein Foi uma fusão, hein, galera Isso aqui, galera Isso aqui se chama Sabe quando o seu professor de química Fala que tem DNA e tal Se junta e forma É aquela coisa assim É, então Não tem nada a ver com isso Sim Uma mitose Peraí, deixa eu te escolher JV, eu subi ali pra fazer estrença Você fez esse serviço pra mim? Peraí, vai, vai Eu tenho que pegar água Eu não tenho mais água Preciso de mais um balde, não Meu Deus, cuidado Nossa Ok Mike, posso recarregar? Pode, pode Recarrega Eu vou colocar os impulsionamentos Ai, acabou Não, acabou não Nossa, agora esse povo vai ver Ele vai ser muito forte Mike, tá fazendo errado Tá fazendo errado Tá fazendo errado, moço Moço, tá errado Tem que fazer mais perto, né É, pra cá, assim, ó É mesmo Porque só pra nós sentar Tomar um café com leite Sim Nossa, agora tá louco É que eles atiraram Aí agora tá Meu Deus, JV Tô de pra desviar Nossa senhora Quebrou a redstone aqui, Mike Nossa Aí a gente pico aqui Bora, senhora, bora, senhora Só embaixo, senhora em cima Vai, vão lá 3, 2, 1 Vai Meu Deus, pega que sai daí Aí, sai, sai Nossa Os caras já tomaram aqui, além Meu Deus Tão virando, tão virando, tão virando Opa, eu coloquei errado Cara, vamos lá Eu não tenho muita não, JV Eu tenho só um pack Você vai ter que descer lá É bom, bom que você já pega mais Tô num plano pra descer Beleza, Mike, vamo lá Vamo de novo, Mike Cuidado que eles tão Nossa, vai rápido, vai rápido Pode sonar, Peck, pode sonar? Pode Vamo lá Não, vai Vamo, 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 vai Toma que pegue Pegou Aí esse não, esse não Ele já olha ele caindo Bom, o Rezende morreu Bom, o Rezende já tomou aquela Beleza, primeira vez que o Rezende morreu Ok, ele tem mais uma vida Ele pode trocar Eita Eita, peraí, deu errado o creão Já vou emendar um aqui já, Peck Já vou emendar aquele Beleza, eu vou continuar recarregando esse aqui, tá? Beleza, vai ativando que já faço outro Esse aqui não é o boizão não, galera Percebei agora Esse aqui é o filho do boi Acabou de ligar, mandou uma mensagem SMS pra minha visão Vai JV, eu vou acionar o carregador Vou acionar a TNT Ok Peck, eu vou fazer modificação Do que eu fiz Hum, peraí, peraí Não, não, não Pode andar um bloco mais pra frente não Que já tá no limite Já? Já Mas pode ir pra cima Meu Deus, Peck Bora sair na estrela Ali Nossa, bora, bora, bora Vai, vai Vai, Peck Vai, Mike, vai, Mike Toma cuidado que eles podem Eita, eita Voou um ali Explodiu, explodiu, explodiu Sai ali, Peck, sai ali, Peck Nossa Mike, Mike Olha, olha Quem tá subindo O Cercásio O Cercásio tá querendo subir Vai, vamos explodir ele Pra matar ele Eu subi não, eu subi não Tô amendo Eu tô subindo aqui, Peck Mike, recarrega aqui Eu tô subindo aqui Carregar, carregar Ih, senhor Será que a água vai congelar? Uma água congelou Não congelou Eu que errei Meu Deus, Mike Agora, safada Vai, vai, vai Posso tirar? Pode, vai Meu Deus Vamos ver se vai dar uma Alguma coisa Pegou Nossa Nossa, por um bloco, Mike Peraí Explodiu por que aqui? Será que eles acionaram alguma coisa? Faltou uma redstone, eu acho Ah Talvez tenha sido isso Vamos aumentar outro canhão aqui Bora E a água ali? Ah, talvez tenha sido a água, Mike Faltou nenhum bloco ali Vou ter que pegar mais água Vou descer lá embaixo Nossa, passou longe Então, galera Infelizmente o vídeo vai ter que ficar por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe aí em favorito Também veja a visão do resente Que vai estar aqui na descrição do vídeo Assim também como O canal de todos os participantes Ok? Daqui a alguns dias A gente vai colocar a segunda parte Que eu acho que talvez seja a parte final Então Até o próximo vídeo, galera E falou! E falou!